Este é o meu passe-tempo, não faço madeira ou molido. Vamos chegar. Mais um pouco de orgulho. Vamos sentar lá, que é frio. Vamos lá. 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 Amém. 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 E aí E aí E aí E aí E aí In Blumenau, da é da himmelblau, da lant da Siegelbock mit da insfieberfrau. In Blumenau